Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um detector de sequência de fase. Então, o detector de sequência de fase, esse modelo que a gente está aqui, que é o EZ-FASE. Essa ferramenta, pessoal, ela é um detector de fase. Então, toda vez que tiver uma fase, ela consegue detectar, ela emite um sinal sonoro e uma luz. E, além disso, ela consegue detectar a sequência de fase. Então, se você tiver um sistema trifásico, com essa caneta ela vai emitir três luzes distintas. Verde, vermelho e azul, indicando aí qual a sequência das fases. Qual que é a R, qual que é a S, qual que é a T. E, além do que, você pode usar isso aqui para detectar a cabo energizado, ok? Eu tenho aqui um sistema trifásico. Então, fazendo a identificação das fases, eu tenho lá azul, vermelho e verde. Então, isso configura a sequência de fases. Ele usa o sistema RGB. Então, é red, green e blue. Então, a sequência seria, essa fase seria a R, essa fase seria a S e essa fase seria a T, a fase T. Então, essa minha sequência aqui está errada, essa fase tinha que ser a R, a S e a T. Então, a minha sequência aqui está T, E, R e S. Então, é R, S, T. Então, ele faz a identificação das fases. Se eu olhar numa tomada, eu consigo identificar o que é fase e o que é neutro. O fase eu vou encostar lá e ele vai fazer, vai emitir o sinal sonoro e uma luz. E o neutro ele vai ficar desligado, ok? Então, além de detectar sequência de fases, ele também detecta cabo energizado. Se eu pegar uma extensão e fizer um cabo com ela, eu consigo fazer a detecção. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu consigo identificar pelo cabo se está energizado. Inclusive, a fase. Então, eu não preciso necessariamente encostar na parte metálica, lá da minha, da parte metálica ou de cobre, né? Onde tem o condutor, não. Eu posso simplesmente identificar se o cabo está energizado. Então, esse é um instrumento, não só um equipamento que a gente usa, né? Para o dia a dia como o detector de fase, mas como um instrumento de segurança, né? Para você averiguar se o seu circuito está energizado ou não. Então, está aí o detector de sequência de fase da Minimpa, ok? Um equipamento muito bom, com um preço acessível. Eu estive dando uma olhada, ele custa em torno de R$100, em alguns lugares você encontra um pouquinho mais barato, entre R$80 e R$100. Então, é um equipamento excelente, ok? Que te dá aí a sequência de fase, além de detectar fase, né? Se o cabo está energizado ou não. Então, fica aí esse equipamento aí para a gente conhecer. Ok, pessoal? Obrigado! Muito obrigado por assistir. Visite agora o site mundodaelétrica.com.br e siga a gente no Twitter. Curta a nossa página no Facebook e no Google Plus para ver mais vídeos, artigos e dicas. E se você gostou desse vídeo, se ele foi mesmo útil para você, clique em gostei para nos ajudar na divulgação. Inscreva-se também no canal Mundo da Elétrica no YouTube e receba automaticamente todos os nossos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.